Um dia desses eu te encontrar pela rua Vai em frente e continua que eu não vou olhar pra trás Agora sei que esses teus beijos tem veneno E eu mereço pelo menos ter um momento de paz Eu confiei e acreditei que ela me amava Porque chorando jurava ser só minha até o fim Foi por engano, ela não era sincera Nem a flor de primavera que um dia eu sonhei pra mim Mas nesta vida só se aprende vivendo Hoje ao me encontrar sofrendo na mais triste solidão Eu peço a Deus pra esquecer essa fingida Quero continuar na vida sem mágoas no coração Música Agora quando eu recordo meu passado Que eu estive apaixonado por quem nunca mereceu Eu tenho ganas de cantar e de beber Nesta ânsia de esquecer quem há muito me esqueceu Porém agora eu já estou conformado Estou vivendo sossegado Quero continuar assim Ela que siga em busca de outros carinhos Ele andou novos caminhos Até chegar o seu fim Mas nesta vida só se aprende vivendo Hoje ao me encontrar sofrendo na mais triste solidão Eu peço a Deus pra esquecer essa fingida Quero continuar na vida sem mágoas no coração Música 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 Música